No vídeo de hoje abordaremos como funciona ser oponente de Nicolás Maduro na Venezuela. Ser concorrente das eleições na Venezuela não é nada fácil, principalmente tendo como adversário Nicolás Maduro e as forças armadas que ele apoiam. Recentemente em uma entrevista à CNN, Juan Guaidó, político que disputou a eleição retrasada deu uma declaração tanto impactante. Juan Guaidó, está hoje exilado nos Estados Unidos após perder as eleições de 2019 contra o próprio Nicolás Maduro, o mesmo disse que se voltasse a Venezuela ele seria preso ou morto. O ex-candidato a presidente na Venezuela afirmou que mesmo estando nos Estados Unidos recebe com frequência ameaças do atual governo da Venezuela. Esse é o preço que se paga por enfrentar eleições na Venezuela, eleições que nos últimos anos é contestada e cheia de dúvidas, tendo sempre o mesmo vencedor e com o oponente precisando ir embora do país. Vale aqui destacar que Juan Guaidó teve 100% apoio dos Estados Unidos para vencer as eleições de 2019. Nessa época os Estados Unidos era governado por Donald Trump. O procurador-geral da Venezuela Tarek William Saab afirmou que mais de mil pessoas já foram presas na primeira semana de protesto após resultados das eleições na Venezuela, com mais de 70 agentes ficando feridos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais! Tchau! Tchau!